Olá, mais um vídeo de Equilibre Cursos e Na aqui falando. E eu disse a você que continuaríamos passar a informação a respeito dos cycles. Nós vimos no primeiro vídeo esses itens aqui, layout padrão, modo objeto e modo edição, scale, rotation, grab, os dois modos, tanto de objeto quanto de edição, extrude, subservation, modifiers, multi, um item do specials, que foi o subdivide, e como salvar o documento. Agora no segundo vídeo, nós vamos ver background image, ajustando a imagem de referência, que é muito importante para a boa confecção de um projeto, ctrl-r, que é o loop cut, mirror modifier, e ctrl-click, que é uma outra forma de usar o extrude. E também vamos falar um pouco da posição dos modificadores na fila, nessa sequência aqui. Mas para isso, nós tínhamos esse sujeitinho aqui, nada definido, e eu resolvi não dar continuidade para ele, mas começarmos alguma coisa mais organizada. O primeiro serviu muito bem para o que nós estamos fazendo, e nós vamos tentar começar esse sujeito aqui, que se nós desligarmos, se nós desligarmos aqui, nós vamos ver a imagem de referência. Perfil de cão aqui, eu consegui no site aqui, eu cliquei em dog profile. Esse site aqui é muito bom para fazer pesquisa, inclusive usar as imagens, porque ele é possível de ser usado comercialmente. Então ele tem, na maioria das imagens, o Creative Commons, que regulamenta o uso de imagens, ele é free. Então, Pixabay, e aqui a gente dá enter, se você tiver interesse. E aqui na página 2, eu achei esse perfil. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Aqui. O que acontece é que ele está em preto, e é difícil da gente usar, porque depois você vai ver, você vai entender. Eu pus no Gimp, e passei esse contorno aqui para branco. Essa imagem vai ficar disponível para você nos links da descrição embaixo, tá? Então, fique à vontade para fazer download e usar. Então, nós vamos tentar começar a fazer o contorno do cachorro, nós vamos usar somente o perfil para facilitar o entendimento, né? E depois a gente vai ver outras sofisticações que a gente possa ter a respeito disso. Bom, enfim, eu disse para você no vídeo anterior que eu ia explicar para você o que era esse pontinho aqui, e conforme você põe o cursor, o botão esquerdo do mouse, ele acompanha, tá? Então, ele é chamado de 3D cursor. E é o seguinte, aonde você colocar o 3D cursor, é que o seu objeto vai ser colocado. Então, só para você entender direito isso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, porque eu quero que o meu objeto comece aqui, o objeto que eu vou usar como início, né? E eu vou nessa tab aqui, que eu já expliquei para você, que nós temos várias tabs aqui do lado. E aqui eu tenho os vários objetos já prontos que o Blender traz para você. Então, nós temos as meshes, que são essas aqui, nós temos as curvas e temos lâmpadas, tá? E temos outros, no caso, texto, armadura, outros componentes que ajudam a gente a trabalhar com o Blender. Mas isso aí fica mais para frente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um cubo na cena. Então, observa lá. Você viu que estava aqui o 3D cursor e o cubo foi colocado aqui. E ele foi nomeado agora de cubo 001. Tá? Então, como é que eu pus essa imagem aqui? Eu vou mostrar para você começando o novo arquivo. Então, vamos lá. Um novo arquivo, que você começa como? Você começa aqui em File, New e New. E você coloca Reload Startup File. Seguinte, se você está fazendo um projeto aqui, e você vê aqui esse asterisco e você pode ter certeza que tem coisas que você fez que não foram salvas, e você pedir um novo arquivo, ele não vai perguntar para você se você quer salvar. Ele vai abrir um novo arquivo e o que você fez nesse arquivo atual vai ser perdido. Você pode ficar avisado que se você vai começar um novo arquivo por esse meio aqui, você corre o risco de perder. Se você não salvou, você perdeu o que você já fez. Mas, no caso aqui, não importa. Então, nós vamos pedir Reload Startup File. Ok. Clica aqui. E agora ele respondeu. Então, como é que nós vamos colocar aquela imagem para usar como referência para nós construirmos aquele animal, pelo menos de perfil a princípio, para a gente aprender sobre o Background Image? Nós temos aqui uma janela, você pode observar que aqui do lado tem um sinal de mais, e aqui significa que você tem uma outra janela escondidinha, tá? Então, você pode clicar aqui, e quando aparecer a setinha dupla, você puxar. Então, você vai conhecer agora a janela chamada janela N. Aqui que eu abri no outro vídeo, para nós acharmos, começarmos aqui com o Screencast Key. O Screencast Key é aquele que faz essas anotações aqui para você ver. Não estamos interessados em continuar nele agora. Então, essa janela N serve para quê? E ela serve para nós fazermos um monte de coisa, e nós vamos explicar um pouquinho de cada vez. Aqui você vê um item Transform, que ele dá para você onde está localizado o seu cubo, qual é a rotação que ele tem no momento zero, e a localização também, e a Scale do cubo é de 1 por 1 e por 1, tá? Mas a dimensão é de 2 por 2 por 2, na medida do Blender, tá? Então, e presta atenção que é diferente a dimensão do objeto da Scale do objeto. E esses itens aqui, significa que eles estão todos destravados. Se caso você apertar algum deles, travar, você não vai conseguir mexer, por exemplo, no eixo X. Pode perceber aqui. Olha, o eixo X, aqui, ele sumiu quando você travou, tá bom? Então, significa que você não vai poder mexer nesse ângulo aqui do eixo X. Mas, não é isso que nós queremos agora, é só para uma explicação. Você fecha aqui, você pode fechar aqui, clicando na setinha, ou você pode fechar, se você quiser fechar todos de uma vez, você pode arrastar, e você tem aqui tudo fechado. Por quê? Nesse caso, fica mais fácil eu chegar nesse item aqui, que se chama Background Image, que é onde nós vamos pegar a imagem, para nós colocarmos, para usarmos de referência. Então, a gente aciona aqui, habilita, né? E clica em Add Image. E aqui nós temos vários itens. Isso significa aqui, All Views. Então, se eu colocar uma imagem aqui, e deixar esse item All Views, ele vai colocar a imagem em todas as vistas. Isto é, a 1, a 3, que é de lado, a 7, que é de cima. E isso pode ficar, muitas vezes, muito atrapalhado. Então, eu clico aqui, e eu escolho. Ah, eu quero a primeira imagem só na vista de frente. Lógico que não apareceu nada, porque não tem nenhuma imagem ainda que nós escolhemos. Então, aqui está clicado, eu quero realmente uma imagem, e não um Move Clip. E aqui eu abro o meu banco de imagens. Então, eu vou procurar onde que está a minha imagem, a que eu vou usar como referência. Pronto. Bom, eu cheguei em um ponto no meu computador, que eu posso explicar para você agora o que é o quê. Então, aqui ele está mostrando as imagens descritas como uma lista. Aqui, ele mostra as imagens descritas de outra forma, com informação de data. E aqui, ele mostra as imagens como imagens mesmo. Então, aqui é o cachorro original, que foi tirado do Pixabay, preto. E aqui, ele transformado da forma branca, para que facilite a visualização na janela 3D. E eu vou escolher esse, como eu já disse antes, isso aqui estará na descrição, o link estará na descrição para você fazer o download. Então, você vai clicar nele, o meu fica amarelo, às vezes, dependendo do computador ou da versão, ele fica de cor diferente, mas significa que ele está selecionado. E você clica aqui em Open Image. Não apareceu nada. Por quê? Na verdade, como eu escolhi front, eu tenho que pôr no 1. Mas ele ainda não apareceu nada, porque o background, image, ele aparece na front, orto. Eu já falei isso no primeiro vídeo. Então, front, orto. Aí, você tem o cachorro. Tá? Então, nós temos vários itens aqui que nós podemos conversar a respeito. Eu vou chegar mais perto. Já ensinei para você como faz isso, com a rodinha do mouse. E nós vamos conversar o seguinte. Eu posso continuar manipulando essa imagem de várias formas, porque o Blender já oferece várias possibilidades de você mexer. Então, aqui eu já expliquei a imagem também. Aqui é o local de onde foi tirado, é o arquivo de onde foi tirado, o espaço de cor. E aqui é a opacidade da imagem. A opacidade está em 50%. Aqui, pode olhar. E você pode aumentar a opacidade para 100%. E, dependendo do que você estiver fazendo, é conveniente ou não. Então, aí você precisa decidir de acordo com o que você enxerga, de acordo com o que você quer, mas com experiência você vai entender o que significa isso. Aqui, ele se refere às posições da imagem nos eixos X e Y. Então, vai depender de onde eu quero a imagem. Então, se eu movimentar para lá, a imagem vai para lá. Se eu movimentar para lá, para cá, a imagem vai para cima e para baixo, ou a imagem vai para a esquerda ou para a direita. Esse item aqui significa que você pode inverter a posição da imagem. Por exemplo, você pode trocar a imagem verticalmente, que não vai ser muito legal, aqui não interessa. Pode ter imagens que vão, vai interessar, né? Ou você pode trocar a imagem horizontalmente. Então, aqui é adequado. Outra coisa que você pode fazer é já, como nós estamos nos baseando pelos cycles, nós vamos fazer uma mudança aqui e passar imediatamente para os cycles venda. Você não vai ver nenhuma mudança agora, tá? Mas logo, logo você vai entender o que significa isso. Eu prefiro que a imagem fique com a frente do animal para cá e a traseira para cá, porque se você observar esses eixos com a seta para cima, significa o lado positivo do eixo. Com a seta para cá, significa o lado positivo do eixo. Isso implica em que esse lado de baixo é o lado negativo do eixo. Então, seriam valores negativos, tá? Aqui, o lado de cá, valores negativos, assim como com relação ao eixo y. Aqui, o valor será positivo e aqui, o valor será negativo. Vamos voltar para a vista 1 e vamos começar, então, a fazer a modelagem dessa imagem aqui. Um fator que eu já expliquei para você é que é muito mais fácil, você tem muito mais alternativas de trabalhar no modo de edição. E nós estamos no modo objeto. Então, clicando aqui, vamos para o modo de edição, é uma das alternativas, ou clicando na tecla Tab, como já foi dito antes. Agora eu voltei para o modo objeto e agora eu vou para o modo de edição. Eu estou no modo de edição e com vértices acionados, tá? Eu posso acionar Edges e posso acionar Faces. E todo objeto meu está selecionado. Outro item que facilita a gente fazer uma modificação no objeto, a gente pode clicar na letra Z. E a letra Z mostra uma transparência muito boa para a gente. Porque se você observar aqui, são formas de sombreamento dessa mesh que está aqui. Então, eu posso usar em forma de textura, que agora não vai fazer muita diferença. posso usar no modo sólido e, nesse caso, eu estou usando no modo wireframe, tá? Que ele dá essa transparência que nós podemos usar para favorecer a gente confeccionar esse contorno aqui, tá? E nós estamos usando um cubo que ele tem um volume, ele tem uma espessura, tá? E um animal, se você observar, por exemplo, esse que nós estamos usando, geralmente os seres animais, eles são iguais dos dois lados, considerando-se, se a gente traçar uma linha vertical no meio, né? Você pode ver que eles são relativamente iguais dos dois lados. Então, para a gente aproveitar, por exemplo, eu trabalhar de um lado e sair igual do outro lado, nessa questão da espessura, eu uso um modificador que se chama Mirror. Nesse momento, eu vou fechar essa janela aqui, N, tá? E eu vou passar para você a informação a respeito desse modificador. Então, eu vou voltar para o modo sólido ou o modo de textura, tanto faz. E aqui, você vai aprender um atalho a mais que favorece o trabalho. Se eu puser o meu cursor aqui, o meu mouse aqui, né? Pontinha do mouse aqui, e eu pressionar Ctrl R, eu consigo fazer esse corte na mesh que você está vendo. Então, eu clico e se eu mexer nele agora, eu vou movimentar para lá e para cá. Mas, se eu clicar com o mouse aqui, com o botão esquerdo do mouse, eu vou manter ele no meio do objeto. E eu posso pegar ainda a seta e arrastar para lá e para cá sem dificuldade nenhuma. Mas, eu quero manter ele no meio. Por quê? Porque é interessante para mim, por exemplo, a metade que eu quero que se reproduza igual é a metade do lado de lá. se é que você está me entendendo. Acredito que sim. Então, eu vou desselecionar aqui para ensinar você a respeito do modificador Mirror, né? Vou abrir aqui. Então, eu vou escolher vértices. Não está selecionado. E outro item que também facilita muito é esse item aqui, ó. O pessoal costuma chamar de raio-x. Significa o quê? Significa que se eu selecionar aqui com isso acionado, ele vai selecionar todos os itens que estão na mesma direção. Então, ele vai selecionar o vértice, a edge e outro vértice, tá? Você pode perceber, inclusive, o pessoal chama de raio-x porque você está vendo aqui agora todas as partes de trás desenhadas do cubo. Por isso que é chamado raio-x. Então, se eu puser na posição 3, além de você poder selecionar, agora você vai aprender um outro atalho, além de você poder selecionar clicando, né? Com o botão direito do mouse no vértice, você também pode pressionar a letra B, tá? E você pode, a hora que forma esse pontilhado aí, você clica e arrasta. Isso aqui significa que você selecionou todos os elementos desse lado aqui do cubo, tá? Então, voltando para a vista 3, ortográfica, a gente clica em x, agora nós vamos deletar x e a gente deleta o que? A gente deleta os vértices. Pronto! Nós deletamos os vértices. E agora, nós temos só metade do cubo. Pode perceber. Tá bom? Aqui está escuro porque ele está, digamos, do avesso. Então, nós temos só metade do cubo. O que eu quero? Que, quando eu trabalhar desse lado, esse lado se repita por causa da similaridade. Então, eu venho aqui em modificadores, adicionar modificadores e o segundo modificador que você vai aprender vai ser esse aqui. Mirror. Ixi, não aconteceu nada. Na verdade, aconteceu. Nós só não estamos vendo. Por quê? Na verdade, eu preciso acrescentar um espelho no eixo y. Vamos colocar em três. E o modificador está acionado para o eixo x. Então, o que eu preciso é acionar o eixo y e desligar o eixo x. Agora, você vê o outro lado. Então, o que ele favorece? Se você selecionar um vértice e fizer assim, você pode perceber que o lado direito também foi mexido de forma igual. Tá? Ctrl Z, você já aprendeu. E uma das coisas que eu vou fazer agora é clicar nesse item chamado clipping. Por quê? Quando eu clico em clipping, eu mantenho as duas partes juntinhas e elas não se separam. Se eu deixar sem clicar no clipping e eu fizer qualquer movimento, pode ser por engano, inclusive, as partes acabam se separando. Tá? Então, selecionando tudo, eu vou fazer assim, ó. Pode ver que as partes no meio, elas não se separam. agora nós voltamos para a vista 1, porque nós temos esse animal de perfil. Então, nós vamos trabalhar agora para pegar esse contorno, para fazer esse contorno que eu já tinha mostrado para você antes. Pode observar que ele tem os dois ladinhos aqui, ainda de forma muito grosseira, tá? Mas, depois, a gente continua trabalhando para melhorar. Então, vamos lá. A melhor forma da gente trabalhar quando a gente está iniciando é a gente trabalhar da forma mais bruta. E eu diria que a forma mais bruta nesse momento são as faces. Ela pega um espaço maior de trabalho, né? E colocamos na vista Z, o Airframe, fica mais fácil da gente enxergar, E fica mais fácil da gente selecionar. Então, a gente começa a andar com isso, tá? Uma forma da gente andar com isso é a gente fazer o extrude tradicional que eu já ensinei no vídeo anterior para você. Então, extrude, R, né? Porque nós vamos querer fazer o contorno aqui para cima. Então, sobe aqui e a gente tem mais ou menos esse contorno. Então, extrude, sobe, R, afasta aqui ou clica na letra G e coloca no lugar. S, porque você vê que está ultrapassando, né? A face está ultrapassando. S, a gente deixa do mesmo tamanhinho do pescoço do cachorro. Extrude, né? S ou R. Agora, nós vamos fazer R porque a gente tem já um outro movimento dentro da cabeça e S um pouquinho para cá. Extrude, R, coloca no lugar. Veja bem, a gente vai ignorar nesse momento essa parte aqui e o rabinho dele, tá? Depois a gente completa de outra forma. Então, S para a gente diminuir um pouquinho mais e R para a gente fazer uma certa inclinaçãozinha. Quanto mais a gente tentar se manter no movimento do próprio desenho, melhor é. então, extrude R e aqui para baixo para a gente fazer essa curvinha. E aqui extrude R S aqui para baixo, tá? Ótimo! A primeira parte praticamente foi feita, mas nós precisamos estabelecer o seguinte, é interessante nós deixarmos essa parte aqui praticamente bem próxima, né? Da questão das pernas para a gente poder dar continuidade por aqui do mesmo jeito quando a gente for para trás. E aqui eu posso fazer um ajuste, eu posso pegar os vértices, desselecionar tudo e agora eu vou ensinar para você uma outra forma de você selecionar. Eu já ensinei o B agora você clicar no Ctrl e arrastar você vai ver que você consegue selecionar também os vértices aqui do mesmo jeito vou clicar em A Ctrl e arrasta e aqui e aqui você consegue selecionar os vértices e como nós estamos usando o wireframe a gente consegue selecionar os da frente e os de trás tá? Aqui desselecionar tudo com A Ctrl e a gente pode colocar no lugar aqui. Aqui a gente pode ver olha que ficou uma coisa muito reta pelo menos de início então o que a gente pode fazer mantendo o mouse aqui a gente pode clicar em Ctrl R e fazer mais um corte né? Desselecionar tudo Ctrl arrasta e podemos aproximar um pouquinho mais essa parte daqui tá? Podemos voltar para o modo de faces e terminar o restinho aqui podemos fazer colocar isso aqui no lugar E agora estou andando para o lado negativo dos eixos tá? R tô fazendo a curvinha para ficar mais fácil de trabalhar com essa curva aqui E R e G que eu já disse pra você que a gente pode usar também pra fazer essa movimentação posso até clicar novamente em R S deixar um pouquinho mais próximo daqui E R aproxima um pouquinho mais daqui não vou fazer o rabinho agora S e posso chegar um pouquinho mais próximo aqui E agora R para o lado esquerdo S e arrastar aqui não se importa que esteja grosseiro porque o refinamento vai se dando depois aos poucos tá E S e G E R e aqui um pouquinho S pra cá vai ficar de forma grosseira mesmo e aí nós vamos pegar o vértice D seleciona tudo CTRL e puxamos um pouquinho mais pra cá tá A CTRL seleciona aqui e puxamos um pouquinho mais pra cá e podemos ir fazendo esses refinamentos essas melhorias aqui agora aos pouquinhos aqui CTRL e fazemos essa arrumação aqui A colocamos aqui e vamos voltar pra fazer essa perna aqui que ficou sem perna vamos voltar para a modo de faces E S E empurra no eixo X S E S E e voltamos para o modo de vamos para o modo vértice você deseleciona tudo CTRL e a gente puxa aqui tá então vamos dar uma olhadinha rápida como é que funciona aqui no modo sólido que que nós temos aqui no modo textura nós temos uma coisa muito esquisita grudada em dois mas tá tudo certo isso aí dá pra gente resolver e a forma melhor da gente começar a aprender modelagem é dessa forma grosseira mesmo mas se você observar se você colocar o mouse aqui e fizer CTRL R você vai observar que nós temos a possibilidade de fazer um corte em toda a extensão do objeto tá isso significa que nós temos uma boa malha nós temos um loop bom depois com o tempo você vai entendendo melhor o que significa necessariamente o loop mas é interessante você entender que isso é importante e agora nós vamos fazer uma variação aqui vamos fazer a orelhinha né vamos selecionar aqui tá coloquem um ES e vamos colocar aqui pra frente tá bom mas agora nós não queremos que ele fique tudo grudado assim porque vai ficar muito esquisito então agora a gente desliga aqui o clipping e a gente separa o que a gente quer separar tá ele ficou aberto logicamente porque nós tínhamos deixado fechado o que é muito bom aí como nós vamos completar esse pedaço vai ficar um buraco não não vai a gente pode selecionar aqui vamos mudar para o modo de edge a gente pode mudar aqui mudar aqui e F letra F tá você preenche aqui nós vamos fazer a mesma coisa a gente seleciona modo de face aqui eu estou apertando ctrl mais então ele está fazendo o resto da seleção tá e eu vou clicar aqui e separar tá então você pode ver que ele vai também desde que eu desligue no clipping ele vai aqui fazendo uma separação então eu posso ir para o modo de aresta clicar aqui e clicar aqui eu acertar eu clicar em F depois eu clicar aqui e clicar em F F F e eu faço um preenchimento estou fazendo novamente a seleção de face ctrl mais mais e mais estou arrastando o eixo Y para a gente separar as perninhas depois a gente arruma melhor isso estou voltando para o modo de Edge seleciona essa e seleciona essa e clica em F aí eu seleciono essa aqui e vai F F e F e pronto eu fechei deixei as perninhas separadas deixei as orelhinhas separadas aqui e nós temos um rascunho bem grosseiro do animal e depois a gente vai arrumando isso uma outra coisa que a gente pode fazer para completar é adicionar um subdivision surface olha só como vai ficando mais bonitinho né que nós já aprendemos antes e voltar para o modo objeto e clicar em smooth tá pode ver que já tem uma suavização melhor tá tudo bem que ele tá muito largo e depois isso é arrumável vamos deixar assim tem bastante coisa para você estudar para você treinar tal total e no próximo vídeo a gente continua refinando e ensinando para você mais a respeito do blender a última coisa que eu esqueci que eu devo comentar com você você pode voltar a clicar no clipping agora porque agora ele não se junta mais tá vendo agora ele fica assim é diferente a ordem desses modificadores ela faz diferença porque o blender calcula nesse caso ele calcula primeiro o mirror depois o subdivision surface tá e aqui tem setinhas que você pode mudar você pode observar especificamente aqui que faz uma diferença e você vai perceber em outros casos que faz uma grande diferença né então olha de novo que eu vou fazer para te ilustrar o mirror em cima ele aqui especialmente faz diferença e o mirror embaixo do subdivision surface ele faz essa diferença tá então fique com essa informação que depois você vai ver inclusive para que serve isso aí então como eu disse antes dê sugestões algumas pessoas já me deixaram sugestões eu vou fazer um vídeo diferente porque não coube dentro aqui eu ensinar o que foi pedido eu vou fazer um vídeo extra para explicar as coisas que foram pedidos no outro vídeo agradeço muito a cooperação de vocês gostaria que elas continuasse e por favor se você gostou clica no like porque isso ajuda o crescimento do canal e a gente pode fazer ficar mais animado a gente fica mais animado com os likes com certeza e a gente pode fazer vídeos com mais sorrisos obrigada a todos até a próxima man tchau